Mas só que o Telê é o seguinte, o Telê, ele, como ele foi jogador em futebol naquele tempo que ele foi jogador, ele não ganhava muito. Mas o pouquinho que ele ganhava, ele guardava, entendeu? Guardava, ele era um cara que... E ele achava que os jogadores naquela época não deveriam, por exemplo, comprar um carro importado. Ele achava que o cara tinha que primeiro comprar uma casa para os pais, por exemplo, era uma opinião dele. Então, ele tinha uma coisa que ele acordava, tipo, seis horas da manhã, o Denilson pegou essa fase. Ele acordava seis horas da manhã, porque ele morava no CT, ia lá no campo pegar as praguinhas, que ele adorava pegar as praguinhas, arrumar veneno. Ele queria cuidar do campo, porque ele era muito chato, negócio de passe, essas coisas, né? Então, para cobrar, ele queria dar para os caras também, né? Então, ele chegava, ele de manhã, ele tinha, antes de tomar café, ele ia, antes de começar o treino, ele ia lá no estacionamento, o Denilson sabe que no estacionamento de São Paulo tinha os nomes de jogadores. Hoje não tem mais, tem os nomes de jogadores, para deixar o carro. Ele ia lá ver quem tinha os carros importados. Aí ele chegava lá e pegava um garoto que ainda nem estava jogando, o carro importado, estava o nome do cara lá. Ele chamava o carro e falava o seguinte, cara, se você não vender esse carro, você não vai treinar. A partir da manhã você não treina mais aqui. Então, você vai vender esse carro importado, você não fez nada na vida ainda, você não ganhou nada e você já comprou um carro importado. Você não comprou casa para a sua família, você não comprou, sabe? Ele se preocupava demais. Ele era radical, assim.